Valeu, Rodrigo Moterani. Repitem, já já ele tá de volta. Olha, atenção pra essa informação. Coisa boa aqui de Bauru. Em Bauru a gente tem tantos incontáveis, infindáveis problemas, mas a gente tem coisa boa. Por exemplo, Centrinho. Pois é, foi anunciado ontem como o primeiro centro de liderança do Brasil, juntamente com mais outros seis países do mundo. A cerimônia foi ontem aqui na cidade de Bauru. Isso significa, na prática, mais recursos para investimentos em tecnologia e também atendimento aos pacientes. Vamos entender por quê. O anúncio foi feito pela Smile Train, organização filantrópica internacional que promove o acesso de forma gratuita a tratamento e cirurgia reparadora do lábio ou palato para crianças. O Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais, o Centrinho, se tornou o primeiro centro de liderança no Brasil. Estamos muito felizes com esse reconhecimento da Smile Train, que é a maior organização não governamental filantrópica do mundo que luta pela causa da fissura de lábio ou palato. E com o reconhecimento como centro de liderança, a nossa preocupação principal terá como foco um dos nortes da educação, da parte acadêmica dessa nossa relação com o Smile Train. Além do centrinho, foram estabelecidos centros de liderança no México, Chile, Índia, Gana, Vietnã e Filipinas. Os locais servirão como núcleos regionais para o tratamento e treinamento de profissionais em fissuras, fornecendo o modelo de reabilitação integral. Essa é a ideia. A ideia é disseminar esse conhecimento para que todos os profissionais tenham acesso e assim, em primeiro lugar, o atendimento ao paciente vai estar cada dia melhor, né? Por meio do uso também da tecnologia e para o ensino, que eu acho que é um ponto bem importante. O reconhecimento do centrinho como um centro de liderança pela Smile Train permitiu um aditivo no contrato de 500 mil dólares. Serão 100 mil dólares ao ano que já estão sendo investidos em melhorias de equipamentos, na infraestrutura e na capacitação de profissionais. O convênio entre o centrinho e a ONG existe desde 2017. Permitiu a modernização de leitos, melhoria da infraestrutura para pacientes e acompanhantes e aquisição de equipamentos e softwares de ponta, usados em hospitais referências no mundo. Começa desde a implantação de um foco cirúrgico que permite a filmagem e a gravação de cirurgias, que nós temos hoje dentro do nosso centro cirúrgico, até o uso desses programas que nos permitem fazer simulações de resultados cirúrgicos e programar de maneira virtual as cirurgias desses pacientes, especialmente essas cirurgias em que nós vamos abordar a parte esquelética dos pacientes. Centrinho é uma referência mundial, não só nacional. Fez aniversário recentemente, comemorou mais um ano de vida, foi idealizado lá atrás, quando estudantes ainda da antiga faculdade de odontologia, que graças ao bom Deus existe até hoje, e aí lá se idealizou um projeto e esse projeto foi sendo materializado ao longo dos anos e hoje deu no que deu. Um centro de referência mundial no tratamento de lesões lábio-palatinas. Vida longa, vida longa ao nosso centrinho e especialmente muita sabedoria às pessoas que comandam essa instituição que é tão importante, tão referencial aqui na cidade de Bauru, na região, no estado, no país e no mundo também, ok?